Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, sou professora do primeiro ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Estaremos trabalhando aqui hoje o componente curricular matemática. Quem gosta de matemática em casa? E o que queríamos trabalhar na matemática hoje? Sistema monetário. Vocês já ouviram falar sobre sistema monetário? Vamos aprender bastante hoje. Trouxe uma história que vocês irão entender um pouco mais sobre o sistema monetário. Vamos juntos? Hora da história. Sabe quem escreveu essa história? Ruti Rocha. Qual é o nome do título dessa história? O nome dessa história? Como se fosse dinheiro. Será o que vai estar tendo dentro desse livro? Como se fosse dinheiro. Vamos entender um pouco. Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar o lanche. Chegava no bar, comprava um sanduíche e pagava seu Lucas. Mas seu Lucas nunca tinha troco. Ô menino, leva uma bala de troco. Um dia, Catapimba reclamou de seu Lucas. Seu Lucas, eu não quero bala. Quero meu troco em dinheiro. Ora menino, eu não tenho troco. O que é que eu posso fazer? Ah, eu não sei. Só sei que quero meu troco em dinheiro. Ora, bala é como se fosse dinheiro, menino. Ora essa. Catapimba ainda insistiu umas duas ou três vezes. A resposta era sempre a mesma. Catapimba. Ora menino, bala é como se fosse dinheiro. Então, leve um chiclete, se não gosta de bala. Aí, Catapimba resolveu dar um jeito. No dia seguinte, apareceu com um embrulhão debaixo do braço. Os colegas queriam saber o que era. Catapimba ria e respondia. Catapimba, na hora do recreio, vocês vão ver. E na hora do recreio, todo mundo viu. Catapimba comprou o seu lanche. Na hora de pagar, abriu o embrulho e tirou de dentro uma galinha. Botou a galinha em cima do balcão. Que isso, menino? Perguntou o seu Lucas. É para pagar o sanduíche. Seu Lucas, galinha é como se fosse dinheiro. O senhor pode me dar troco, por favor? Os meninos estavam esperando para ver o que seu Lucas ia fazer. Seu Lucas ficou um tempão parado, pensando. Aí, colocou umas moedas no balcão. Está aí seu troco, menino. E pegou a galinha para acabar com a confusão. No dia seguinte, todas as crianças apareceram com um embrulho debaixo do braço. No recreio, todo mundo foi comprar lanche. Na hora de pagar. Teve gente que queria pagar com raquete de ping-pong. Com papagaio de papel. Com vidro de cola. Com geleia de jabuticaba. O Armandinho quis pagar um sanduíche de mortadela com um sanduíche de goiabada que ele tinha levado. Teve gente que também levou galinha, pato, peru. E quando o seu Lucas reclamava, a resposta era sempre a mesma. Ué, seu Lucas, é como se fosse dinheiro. Mas, seu Lucas, ficou chateado mesmo quando apareceu o caloca puxando um bode. Aí, seu Lucas correu e chamou a diretora. Dona Júlia veio e contaram para ela o que estava acontecendo. E sabe o que ela achou? Achou que as crianças tinham razão. Sabe, seu Lucas, ela falou, bode não é como se fosse dinheiro. Galinha também não é. Até aí o senhor tem razão. Mas, bala também não é como se fosse dinheiro, muito menos chiclete. Seu Lucas se desculpava. É, mas eu não tive troco. Aí, o senhor anota e no outro dia paga. Os meninos fizeram uma festa, deram pique-pique para Dona Júlia e tudo. Naquele dia, nem houve mais aula. Mas, o melhor de tudo é que todos do bairro ficaram sabendo do caso. E agora, seu Pedro da farmácia não dá mais comprimido de troco. Seu Ângelo do mercado não dá mais mercadoria como se fosse dinheiro. Afinal, ninguém quer receber um bode em pagamento, como se fosse dinheiro. É ou não é? Vocês entenderam, gente, a história? O que está falando a nossa história? Falando sobre dinheiro. Que quando a gente vai comprar um produto, a gente precisa do dinheiro. O que seria o dinheiro? É o nosso sistema monetário. O sistema monetário do nosso país. Não é isso? Então, o que acontecia lá na história? Ele achava que poderia dar outra bala como troco. E, na verdade, não. Se a gente deu o dinheiro para pagar o produto e teve o troco, a gente quer receber o dinheiro como troco. Para a gente poder juntar e comprar uma outra coisa. Não é assim? Isso acontece muito da gente ir nos lugares e aí a pessoa não tem o troco e pergunta para a gente, você quer uma bala? A gente acaba pegando, né? Mas o certo é a gente receber o dinheiro. A não ser quando a gente está querendo uma bala e a gente receba como troco e está tudo bem. Então, o que que, na realidade, nós iremos trabalhar na aula de hoje? Sobre o sistema monetário. Vocês já ouviram falar? O que que seria o sistema monetário? O que está falando? O sistema monetário é o nosso dinheiro. É feito de cédulas e moeda. Quem aí em casa fica louco para pedir a mãe, o pai, a avó um dinheiro? Vocês sabiam que seria esse dinheiro, teria o nome do sistema monetário? E vocês sabiam que o nosso dinheiro, ele é em forma de cédulas e em forma de moedas? Cédula é feita de papel, não é isso? E as moedas a gente recebe junto com as cédulas e aí a gente vai fazer uma compra, comprar uma bala e assim fazer as coisas que a gente tem vontade. Vamos continuar aqui. O sistema monetário. Então, nós temos aqui o quê? Isso aqui é uma cédula? Não. Isso aqui é a moeda. Quem é que sabe o valor dessa moeda aqui? Vocês sabem o valor dessa moeda? Cinco centavos. Olha aqui. Nós temos aqui a representação. Toda vez que a gente vê esse símbolo aqui, deixa eu colocar aqui a marca texto para ficar mais fácil para vocês entenderem. Toda vez que vocês verem esse símbolo aqui, o R é esse cifrão, então você vai saber que é o sistema monetário, que nós estamos falando de dinheiro. Então, quanto que representa essa moeda aqui? Você está com a moeda tipo essa aí nas suas mãos. Então, nós temos o quê? Olha aqui. Cinco centavos. Essa moeda, está vendo o numeral aqui? Cinco. Representa cinco centavos. Para a gente saber que é no sistema monetário, que está falando sobre dinheiro para a gente comprar uma mercadoria, então nós vamos usar o quê? O R, o S, cifrão. E aí nós vamos representar. Como é cinco centavos, nós iremos colocar o zero, a vírgula, outro zero e o cinco. Que está falando o quê? Que é cinco centavos. Toda vez que você pega essa moeda, agora você já sabe que é cinco centavos. E aqui está a escrita, dessa representação, desse número aqui por extenso. O numeral, a palavra cinco e centavos. Vamos para a próxima? Olha lá. Agora nós temos aqui o quê? Dez centavos. Onde que nós estamos vendo o numeral dez aqui? Olha aqui, gente. O numeral dez na moeda. Quando você pega a moeda e tem o numeral dez, você vai saber que é dez centavos. Como que a gente vai representar isso aqui? O R, o S, cifrão, o zero, a vírgula, o um e o zero. Que é representado o numeral dez. Que vai estar falando o quê? Dez centavos. Olha aqui, a representação aqui. E você deve estar perguntando aí, por que que tem duas moedas? Não. Aqui é a frente e aqui é o verso da moeda. Mesma coisa, está vendo? Onde que está o numeral e do outro lado da moeda tem a imagem. Então, você observa aí. Pega a moeda que você vai ter a oportunidade de observar. E aqui está a representação do numeral aqui. Dez centavos. Então, nós aprendemos o quê? Cinco centavos e dez centavos. Está após a vírgula, ó. Sempre após a vírgula, porque está falando em centavos. Vamos continuar aqui. Agora, vocês já viram essa moeda aqui? Que numeral é esse aqui, gente? Vinte e cinco. Então, se é moeda, é centavos. Olha aqui. Vamos representar. O R, o S cifrão, o zero vírgula. Vinte e cinco. Vamos colocar o numeral vinte e cinco aqui, ó. Então, quantos centavos? Vinte e cinco centavos. Olha aqui o numeral, o verso da moeda. E como que a gente escreve por extenso esse número? Olha aqui, ó. Vinte e cinco centavos. Certo? E agora? Quem já ganhou uma moeda dessa aí em casa? Ah, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, não gosta? Qual o numeral que está aqui na frente? Gente, fala aí pra mim. Hã? Cinquenta. Ó, o numeral cinquenta. Vamos representar aqui, gente? Ó, novamente. Porque aqui a gente vai identificar que é o sistema monetário, que é o dinheiro. Zero vírgula, o cinco e o zero. Então, está o quê? Cinquenta centavos. Olha aqui, está aqui em cima. E aqui é escrita por extenso. Cinquenta centavos. Fácil, não é? Agora vocês vão conseguir entender toda a moeda que você pega aí. Você não vai ficar com dúvida mais. E essa moeda aqui? Tem gente que prefere ganhar essa moeda, porque assim tem um valor maior do que as outras, não é? Mas juntando tudo, a gente consegue um valor bem maior. E aqui? Que numeral é esse aqui? Um. Só que aqui está falando o quê? É um real. Olha aqui, vamos representar aqui novamente. O numeral um vírgula zero zero. Vocês estão observando como que já mudou? Olha aqui. O numeral um está antes da vírgula. Olha aqui, antes. Então, agora nós já saímos do centavo e viemos para um real. Já tem um real, dois reais, não é assim? Após a vírgula é o centavos. Olha aqui a escrita, ó. Um real. Olha aqui a representação. O numeral um, o verso da moeda, certo? E agora? Vocês lembram que lá no início eu falei com vocês que o nosso sistema monetário, que seria o nosso dinheiro, ele existia em moeda, que é o que nós estudamos, e em cédulas, que seria papel. E agora, qual o valor dessa cédula aqui? Dois reais. Olha aqui, a representação aqui, ó. O R, esse cifrão. Como agora nós já não estamos falando mais de centavos, estamos falando de reais, então agora, dois reais. Então, nós iremos colocar o numeral dois, a vírgula, que não pode esquecer, e o zero, zero, que vai estar representando dois reais. Olha aqui o numeral dois, tá vendo? E a escrita aqui, dois reais, certo? E aqui? Ah, eu tenho certeza que você já sabe. Quantos reais que é essa nota aqui? Cinco reais. Olha o numeral cinco aqui, ó. Também estamos falando de reais, não de centavos. Vamos representar aqui? Olha. O cinco, que é o numeral, a vírgula e o zero, zero. Cinco reais. Ó, a escrita por extensa aqui também, certo? E agora? Qual esse valor aqui, gente? Quem consegue falar primeiro? Ó, o numeral aqui, ó, dez. Então, é dez reais. Novamente, o número um e o zero, que é o dez. Só que, como é sistema monetário, que é dinheiro, vírgula, zero, zero. Dez reais. Ó, a escrita por extensa aqui também. E aqui? Vinte reais. Ó, o numeral aqui, ó, vinte. Vamos representar? O R, o S cifrão, o dois e o zero, que é o vinte. Como é dinheiro, zero, zero. Vinte reais. Olha aqui. O vinte reais. E aqui? Ó, quem não quer ganhar uma nota dessa? Todo mundo quer. Qual o valor aqui, gente? Quem consegue falar comigo? Olha aqui. Cinquenta. Vamos representar aqui? Olha. O cinco, o zero, a vírgula e o zero, zero. Ó, a escrita aqui, ó, cinquenta reais. E agora, qual que é isso aqui? Quem consegue falar comigo primeiro aí em casa? Que nota é essa aqui? De cem reais. Ó, o numeral cem aqui, ó. Vocês não conseguem contar até o cem? Representar. Vamos pegar o numeral e colocar aqui, ó. Vírgula, zero, zero. Tá vendo? Olha. Cem reais. E agora? Quem já teve oportunidade de pegar uma nota dessa? Eu não consegui pegar ainda. Sabe qual o valor dessa nota? Hã? Quem sabe o valor dessa nota? Olha aqui. Duzentos reais. Ela está, ela é nova no mercado. Quase não tá ainda assim, chegando nas nossas mãos ainda. Mas rapidinho a gente vai conseguir pegar uma dessa. Vamos representar aqui? Olha. Dois, ó, duzentos vírgula zero, zero, zero. Tá vendo? Duzentos reais. Olha a representação aqui por extenso. Duzentos reais. E aí? Vocês entenderam o nosso sistema monetário? Vocês compreenderam para que é que serve o nosso sistema monetário? Vocês sabiam que teria esse tanto de número? Esse tanto de moeda? Esse tanto de moeda? De cédulas? Pois é. E às vezes a gente pega nessas moedas, nessas cédulas e nem sabemos o valor correto. Então, agora sim, agora você já conhece, você já sabe, quando você for comprar algum produto, você já sabe calcular o valor de cada produto. Tá bom? Então, a nossa aula está chegando ao fim. Que pena, mas eu tenho certeza que você aprendeu bastante aí hoje. Não é isso? Convido vocês a acessarem a plataforma ESMED GV. E aí, o que você vai fazer lá na plataforma? Conversar com a sua professora. Tirar dúvida sobre algum valor no nosso sistema monetário. Isso mesmo. Para você não ficar com nenhuma dúvida. Tá joia? Você também pode apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece do lado da tela. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ah, tá perdendo, gente? Venha logo se inscrever para rever todas as nossas aulas, todas as nossas dicas. Tá sim de novidade lá. Tá bom? Tchau! Até a próxima!